Nunca me chamaram, não, agora a gente tá chamando, você quer fazer parte, a Jenny acabou, perdeu o Simeone. Perdeu quem, de alguma forma, tentava colocar a Jenny, ó, eu acho que você deve fazer isso. A Jenny perdeu a pessoa que aprovava ou não suas ações. Que péssimo isso, né? Você entra sozinha no jogo, você vai sair sozinha do jogo. Você pode criar suas alianças, aliás, você deve criar suas alianças, mas no final das contas, quem ganha é só um. É importante você ter esse senso crítico de como agir, de como falar. A Jenny perdeu quem a direcionava no jogo, o Simeone. Perdeu e tá plena. Plena onde? Plena onde? Você nem passa essa segurança pra gente. O jogo da Jenny nem é um jogo seguro, muito pelo contrário. É um jogo fraco, é um jogo sem enredo, é um jogo sem posicionamento, é um jogo que causou em mais de 80% a expulsão da Raquel, que a gente sabe muito bem qual foi o comportamento da Jenny. O Lucas, ao indicar a Jenny, ele levanta, ele traz essas questões desse comportamento dela. E ele pontuou bem. Que bom que ele pôs a Jenny e não o Tomzão, né? Ele tem embate com o Tomzão também. Mas esse comportamento da Jenny, pelo amor de Deus, aonde você tá plena, querida? Tá plena nada.